Música Vamos bater A nozinha aí, Mar! Pra cima! Bota a capua, Mar! Leva! Leva! Boa, Mar! As costas! Olha os ganchinhos aí, Mar! Olha os ganchos! Ganchinho aí! Por aí! Agora fica aí! Atrapalha, Mar! Fecha! Vamos pegar no arco e flecha! Sobe pra voltar! Sobe! Vou! Vou! Vamos trabalhar de novo, Mar! Guardinha fechada, Matheus! Deixa ele abrir de pé! Calma! Calma, calma! Calma, Mar! Guardinha fechada! Vai devagar, Mar! No seu! Tira no início, guardinha fechada! Calma, investe! Matheus! Deixa, Matheus! Deixa ele subir! Deixa ele subir, Matheus! Ele quer dar um triângulo! Mata a manga dele! Sua banda! Vai com calma! Boa! Segura ele! Grape! Grape! Ai que flecha! Ae, Matheus! Toma ele pra cá! Toma ele pra cá, Matheus! Vamos pro ai que flecha! Toma ele pra lá! Ai que flecha! Matheus! Sai o seu quadril! Ai que flecha! Ae! Ae! Pega a Fernadilha aí, bateu! Arrocha, vai arrochando, vai bater! Vai, vai, vai! Não perde as costas dele! Boa! Fica nas costas! Bora, não olha o pé não! 12, 10! 12, 10! 12! 13, 15! Segura aí, mar! Deixa ele abrir de pé! Deixa ele subir, deixa ele ficar calmo aí! Deixa ele subir! Pega a calma aí, deixa ele subir! Vamos balançar ele aí! Calma, mar! Calma! Calma! Dá uma descansada aí, Matheus! Tá na sua! Se ganhar punição... Devagar, mano! Caminar certo! Duas magas matadas! Vamos subir, Matheus! Sobe, Matheus! Derruba ele! Fecha sua guarda de novo, Matheus! Fecha sua guarda! E aí, tá ótimo! Tá ótimo! Lace o balão! Lace o balão, Matheus! Vou pôr o laço aí nessa perna, Mat! 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 Segura aí! 40 segundos! 20 segundos, Matheus! 20 segundos, Matheus! 20 segundos, Matheus! 20 segundos, Matheus! Não deixa! Boa! Vai só defendendo, Matheus! Passamos! Aê! Boa! 7 segundos! Matheus! Boa! Boa! Go! Vamos lá. Obrigado.